O Centro de Beleza Marie Jolie tem uma promoção para você ficar linda durante o mês de dezembro. Imagine, pé, mão e escova por apenas R$ 50,00. Você vai até lá na Rua Goiás, esquina Quartório Maria Coelho, adquire o cupom, já agenda o seu horário e pronto. Você vai ficar muito bem por um preço muito especial. Marie Jolie, sempre pensando em você.